Dona Ana chega ao consultório com sintomas comuns, a maioria dos pacientes. Dour de cabeça e vomitando direto. Os casos de vômito e diarreia aumentaram em 40% o volume de atendimento nos hospitais de Teresina. Essas viroses são típicas do início do período chuvoso. É preciso ficar alerta e se prevenir. Tomar pelo menos 8 copos de água por dia. Ingerir sucos de frutas. Ter boa alimentação e cuidado no preparo dos alimentos. Outra medida simples evita que a virose contamine a família inteira. Lavar bem as mãos. E não esquecer de tomar um bom banho quando voltar do hospital. Os remédios podem ser apenas para aliviar os sintomas, mas é preciso acompanhar o quadro clínico. Isso evita que o paciente fique desidratado ou tenha uma infecção. Se a febre persistir por 3 ou 4 dias, pode ser necessário o uso de antibióticos. E como cada organismo tem uma reação diferente, mesmo que os sintomas sejam parecidos, cada paciente deve ser avaliado pelo médico. Quer dizer, a pessoa tomou um remédio, o vizinho tomou um remédio, você vai querer tomar o mesmo? Não, procura um médico. Se é uma cidade que é de fácil acesso para a medicina, para os médicos, então procura, tem médico na zona norte, sul, leste, oeste, procura.